Apesar da derrota da seleção de futebol portuguesa frente ao Brasil, traz memórias a uma antiga glória do futebol português. Os 90 minutos que se jogaram em Brasília trouxeram à memória do moçambicano Mário Coluna um episódio antigo, mas igualmente amargo, no tempo em que era estrela do Enfica e da seleção nacional de futebol. Lembro-me de muitos jogos, especialmente do campeonato do Mundo 66, e que só perdemos um jogo foi contra a Inglaterra. Tirou-nos a concorrência de irmos até a final do campeonato do Mundo de 66. Mário Coluna aponta alguns deslizes à seleção portuguesa no jogo de quarta-feira. A falta de um capitão com a autoridade que lhe foi concedida na década de 60, as faltas de marcação e a liberdade dada aos jogadores brasileiros, por exemplo. Mas o antigo capitão da seleção das Quinas diz que a culpa não é de Carlos Queiroz. O selecionador ou o treinador não tem culpa. O culpado são os jogadores que estão lá dentro a jogar à procura do resultado. Penso que é uma pessoa inteligente, com uma certa experiência e, enfim, acontece os azares. Com uma carreira feita de glórias ao serviço da seleção nacional e do Benfica, Mário Coluna deixa a receita para evitar a humilhação de Brasília. O que é possível é realmente haver autoridade dentro e fora do campo e um trabalho cheio de genica e força de vontade para ultrapassar os adversários. Conselho de um dos maiores jogadores de sempre da seleção nacional.